Excelentíssimo, senhor presidente, vereadores, vereadoras, pessoal pleno-definário, vocês que nos acompanham através da Jeremia Marquinhos, YouTube, Instagram, o Fórum de Alba Noite, abraçado a todos da sede, de todos os povoados, toda a zona rural, fiquem todos com Deus, agradecer a Deus por estar aqui mais um dia, mais uma noite, agradecer por ter vencido o dia, se eu permitir que chegue a noite aqui hoje, de força e coragem, quero mandar um abraço, está aqui presente hoje da Lagoa do Mato, senhor Tatá, Moinho aqui, o ex-vereador Tião, Demário do Canabravinha, senhor Alfredo, Gidazio, presidente da PLB Flavinho, né, demais senhor Pedro, Marcelo, funcionário desta casa, assessores, agente de saúde, visitantes, quero mandar um abraço para Roger do Caxaque, seu filho Otto, quero mandar um abraço para Lurdinha do Feste Cia, quero mandar um abraço para Léo de Gilmar, quero mandar um abraço para Junda Chiquinha, presidente lá da Boa Sorte, seu filho Moisés, sua esposa dona Raimunda, sua filha Fátima, Valde, seu genro, sua neta Manuela, quero mandar um abraço para Dils da Jurema, Mariane, Isabela e a toda a comunidade da Jurema, meus amigos, nesse momento, quero agradecer aqui ao ex-vereador e o presidente da Associação da Fenda Nova pela grande conquista de receber um tratou lá daquela comunidade, lá da Fenda Nova, parabéns a Genilson, a Osvaldo, junto de uma emenda do deputado Otto Filho, a pedido do ex-prefeito Tista, aquela comunidade recebeu um tratou nesse domingo, tivemos lá eu, vereador Dedé, Bino, Chaves, Cacá, Eric, e várias pessoas, vários pedidos de associações lá presentes, pedido de presidência aí verbal, senhor presidente, o conselho da Estrada da Lagoa do Mel, um abraço para Vermelho, Daiane, para João, e as cobranças que eu sempre falo aqui, que o presidente, quando consertar, ele tem que cobrar, usar a tribuna e cobrar, por conta da alegria, a gente sempre cobramos aqui, que a rua estava sua, eu estou limpando a rua, vereador Dedé, tem agosto no Limpa, o conselho do calçamento da Rua da Alegria, cobrar mais uma vez o posto da Fenda Nova, quebrado, pedra de dentro, boa sorte, para ver se a gestão está aí com certo, postos, aqui já teve uma reserva, cada posto, tem posto com mais dinheiro quebrado, o mês de junho, dos funcionários, dos funcionários, dos funcionários de 2018, motoristas, agentes de saúde, pessoal de saúde, do hospital, infraestrutura, agricultura, insalubridade dos garim, 40%, que gestão é essa que não respeita nos direitos, isso aqui é 2018, são pais de família que trabalhou, e querem receber, dinheiro tem, não paga porque não quer, em 2018, nós estamos em 24, seis anos, vai fazer seis anos, e esses funcionários, até hoje, não receberam esse dinheiro, uma gestão que dizia, antes de ser prefeito, dinheiro tem, não paga pelo quê? É quando alguém, esse candidato, e critica quem está no poder, quando chegar, tem que fazer melhor, diferente, não criticou para chegar lá, quem é cuidar do mais carente, a saúde e qualidade, e a respeitar o direito dos funcionários, e a ter bomba reserva, mas do contrário, que leram se discutir, se cumprem, se cumprem, e a gente não vê essa gestão cumprindo nada, está acima da lei, está acima da lei, os agentes de saúde, mais uma vez, estão aqui, em nome de Mara, para eles todos, já em saúde, estão aqui, mais uma vez, esperam a resposta da gestão, para eles, para que pagam o direito deles, tem que estar firme na luta, um dia vai chegar a resposta, que é de vocês, não é meu, não é do gestor, o direito de vocês, não é de um vereador, é de vocês, e por que não pagam o direito de vocês? Porque não respeitam a categoria, vocês têm que trabalhar o dia todo, ainda vim para aqui à noite, e vindicam o que é de vocês, por direito, que está sendo negado pela gestão, uma resposta não tem, que se tivesse alguma resposta, eu não estaria, vamos pagar daqui a 15 dias, daqui a um mês, mas a resposta eu não tenho, mangando, da cara de vocês, só pode ser, só pode ser, mangando da cara de vocês, e não sento para conversar, para resolver o problema, são pais de família, e mães de família, que estão aqui, para que é atrás do que é de vocês, que é de direito, que é de direito, mas, eu acho que, eu espero, em Deus, que toque no coração do gestor, que aí está, e sente com vocês, para que diga, vamos pagar você, o direito que é de você, o dinheiro é de vocês, não é meu não, e que tenha uma resposta séria, e sincera, e verdadeira, não, como já foi feito aqui, vários acordos, e não foi cumprido, quase nenhum, quase nenhum, ata assinada, não foi cumprido, aí, antes de ver a nota aí, para o presidente da PLB, é educação que avança, como é que avança assim, como o senhor falou aqui, o direito de vocês, os professores, tem professor com 20 anos, mais de 20 anos, em uma escola, é transferido, aí conta e volta, para a sala de aula, se é formado em matemática, tem que estudar inglês, como é que avança, como é que eu sou formado em matemática, e vou ensinar inglês, diga aí, professor Iván, como é que ensina, como é que a educação avança, isso é pura perseguição, é perseguindo, se você é formado, em matemática, tem que estar em matemática, se é inglês, é inglês, ciência, é ciência, aí quando ele fala, que é perseguição, o senhor não persegue, como é que não persegue, o secretário já disse, aqui várias vezes, a senhora está secretária, em 31 dezembro deste ano, a senhora não diz, meia-noite, a senhora não é mais secretária, porque o prefeito, que é o Estado, não é doido, colocar a senhora novamente, porque eu não tenho condições, porque tem vários professores, doido aí, doente, doente, por perseguição da gestão, e da vossa excelência, secretária, não pise nas pessoas, não pise, que isso aqui, tudo é passageiro, tudo é passageiro, em janeiro está aí, pisando nas pessoas, no filho de Jerem Moab, você viu nascer, viu crescer, que brincou na rua, porque está num carro, perseguindo, que a pessoa não vota em A ou em B, que é concursar, pelo direito, você fez seu concurso, para aí, rapaz, tenha calma, faça assim não, que nós somos todos, filhos de Deus, irmãos de Cristo, e temos o direito, de votar em quem a gente quiser, mas perseguindo os professores, outros funcionários, todo mundo, aí já falei, você não é mais secretário, em janeiro, e quem você pisou, já pensou, você é coordenadora, a gestão que entrar, botar a senhora para o canxé, 30 dias, no outro dia, Lagoa do Mato, com 60 dias, Sirica, a senhora iria gostar, se sinta, se iria gostar, se sinta no lugar das pessoas, dos outros, que a senhora está perseguindo, se sinta, sente hoje à noite, reflita e pensa, ande a dormir, mas será que eu estou fazendo o certo, perseguindo meus colegas, mãe de famílias, pai de famílias, por questão, política, o que não vota no meu candidato, no prefeito, que me deu esse cargo, pense, para não se arrepender, não conta tempo de serviço, 25 anos em uma escola, a família daquela escola, tem que montar, tem que se humilhar, para pedir, retorna onde eu estava ali, há cinco anos, Flavinho, eu quero dizer a você, a todos os funcionários, e digo sempre, que o povo de Eremapá, pode contar sempre comigo, que eu acho que essa Câmara aqui, e todos os funcionários, pode contar, com os vereadores que nos falam, que for de vocês, tem que ser de vocês, que depender, desse humilde vereador que nos fala, estou aqui à disposição, qualquer hora, qualquer dia, cheio de manhã, meio dia, de noite, estaria à disposição, do povo, e dos funcionários, de Jeremuabo, que os funcionários, Jeremuabo, estão sendo, perseguidos, estão sendo mangados, parece que aqui, tem a lei do chicote, do coronel, ou é do meu jeito, ou não vai, ou é do meu jeito, ou não vai, e não é assim que funciona, que o direito, seu é seu, não é gritando, dando esporro, que tem hora, que nem os filhos da gente, que é esporro, que é ser maltratado, não querem, vai postar, um cargo de secretário, ou secretário, tem que pisar o povo, mangado, o povo humilhar, e a lei do retorno, quando ela vem, e a lei do retorno, quando ela chega, é bem que tem a lei do retorno, não é professor Ivante, é, tem a lei do retorno, não é isso, o vereador já era aqui, no processamento dele, né, até a semana passada, era beleza, que ele saiu do grupo, porque, se eu vou sair, estão colocando, três ou quatro vereadores, na região da vossa excelência, vai perto do respeito, peça a consideração, pede tudo, e o senhor ainda vem aqui na tribuna, tenha calma, paciência, mas a palavra da frente, vereador, ensina de trás, a palavra da frente, ensina de trás, eu sempre digo, a palavra da frente, ensina de trás, e do jeito que eu trato, tem que ser tratado, estou aqui, respeito qualquer um, para ser respeitado, não tenho medo, nem sou por de ninguém, estou aqui nessa cama, nessa câmara, estou no meu quinto mandato, de vereador, sou pré-candidato, se Deus me permitir, a vereador, para o 2004, quem vai julgar, é Deus e o povo, no 55, junto com o Tista, e o grupo aí, esse grupo unido, sólido, que a gente vem aí, lutando, denunciando, com várias denúncias graves, infelizmente, a justiça do nosso país, é lenta, mas eu digo sempre, ela tarda, mas não falha, um dia chega, e quem deve, paga, e nós não iremos parar, denunciar, o que eu sempre digo aqui, uma gestão, com mais corrupção, do que essa, eu nunca vi, já era mal, nunca vi, não tem limite, e começar aqui, que não respeita, os funcionários, não respeita nenhuma categoria, você falou aqui, agora, em motorista, que está sem salário, sendo defasado, já insultou aí, quase cinco sessões, vindo aqui nesta casa, atrás do seu direito, que não era para vir aqui, que era para ter sentado com vocês, para ter sentado com vocês, que é o direito de vocês, é esse, é esse, eu posso pagar, isso aqui eu não posso, por enquanto, vamos negociar, dialogar, não tem diálogo, não tem, então vocês têm que vir para a sessão mesmo, cobrar, nós estamos aqui à disposição de vocês, enquanto não resolver, manifestinho na rua, saber que vocês estão na rua, também na vida de vocês, para que a imprensa veja, que o mundo veja, um gestor que está negando o direito de vocês, então só para concluir, senhor presidente, quero agradecer, todos vocês que estão aqui presentes, desejar, uma ótima semana santa, e nos dê saúde, paz e felicidade, meu muito obrigado a todos vocês, uma boa noite. Com a palavra. Obrigado.